A festa de Santana 2022 em Campo Grande deu início nessa quinta-feira. Fieis saiam em procissão pelas principais ruas da cidade até a Igreja Matriz. Na Igreja de Santana teve a abertura da parte religiosa. Hoje tivemos a abertura da festa de Nossa Padroeira aqui de Campo Grande, Senhora Santana e Copadroeiro São Joaquim. Foi um momento de muita alegria, de muito entusiasmo, de muita participação. É iniciando a nova, mais uma festa de Santana, dia 21 de julho. O Padre Nunes está aí abrindo a nossa festa. Queria dar boa vida a todos os nossos conterrâneos ausentes, os filhos da terra, as pessoas que nos visitam, dizer da satisfação de estar aqui hoje e dizer que essa cidade foi preparada com muito carinho. A festa de Santana representa alegria, amor, encontro, reencontro com as pessoas daqui que moram fora. A festa de Santana é importante para a nossa cidade, tanto na questão sociocultural como religiosa e econômica. Um show belíssimo, a nossa festa de Santana é tradicional, sempre se prestigiando e é uma alegria, uma emoção grande nesse show do grande Padre Nunes. Queria dizer aqui que vai ser uma brilhante festa, esse foi um início maravilhoso e se Deus quiser, esses 11 dias vai ser bastante maravilhoso para que as pessoas se divirtam, venham brincar e fiquem à vontade. Ainda na parte religiosa, teve a apresentação do Padre Nunes, que levou muita emoção e fé ao público presente. Fechando a noite, na parte social, a apresentação foi do cantor Alexandro Saldanha. Prefeitura de Campo Grande, construindo o futuro.